Uma segunda-feira, pra lá de tumultuada, bota tumulto nisso porque envolve dois personagens que no fundo são muito parecidos. O capitão Cloroquina e o senador, vejam vocês o que é a natureza, Jorge Cajuru. Esse telefonema de um pro outro, outro pro um, que foi divulgado pelo Cajuru, deu o que falar. Desencadeou uma série de gritaria pra cá, de desconfianças pra lá, que foi um complô, que tava tudo arrumado, que é um coluio entre os dois. Para quê? Para que melar a CPI, para ampliar essa CPI, estendendo também para governadores e prefeitos. Houve uma pressão desse diálogo, vocês vão ouvir daqui a pouquinho, deve ter ouvido em outro lugar. Houve uma pressão do capitão Cloroquina para que o Cajuru e outros senadores peçam impeachment dos ministros do Supremo. Ou seja, avacalhou de vez. Avacalhou de vez. E depois do Cajuru, não contente em divulgar esse primeiro áudio, divulgou um outro áudio, de manhã hoje, no programa do seu grande amigo da Atena, porque eles são um em carne. E aí que aparece o capitão Cloroquina dizendo que vai dar uma porrada no Randolfo Rodrigues, do senador lá do Amapá. Quer dizer, é um negócio de maluco. A gente vai falar muito disso no programa de hoje. A repercussão, as opiniões. E a gente fica se perguntando qual foi o objetivo do Cajuru. Porque o Cajuru na conversa é super servil, né? Super, sim, pois não, juro pela minha mãe, farei tudo, é isso que eu quero, tá? Queria atingir o Alexandre de Moraes, pois não. Só faltou dizer, pode contar comigo, presidente. Estamos juntos. Só faltou dizer isso. Mas mostra que o capitão Cloroquina está meio desesperado, muito preocupado com essa CPI. Eu vou pegar aqui um trecho do querido Ricardo Coates, sua coluna na Folha, que mostra o desespero. Vamos voltar daqui a pouco no adquite gay, você vai ver. O que ele falou agora, desesperado com a possibilidade de se abrir mesmo essa CPI lá no Senado, é o retorno, o que ele disse é o retorno do kit gay, mamadeira de piroca, aquelas coisas todas. Olha aqui. Diz ele, o capitão Cloroquina, se a facada, olha só, se a facada tivesse sido fatal, você teria como presidente Haddad ou Ciro? É aí, perfeito. Olha só o que vem agora. Sua liberdade certamente não existiria mais. Vou repetir. Sua liberdade certamente não mais existiria. Hoje você está tendo uma amostra do que é comunismo. E quem são os protótipos de ditador? Aqueles decretos de proibição de cultos, toques de recolheia, expropriação de imóveis, restrição de alocamentos, etc, etc, etc. Olha, eu acho inacreditável o sujeito falar um negócio desse e ter pessoas que acreditam. Tinha gente em Copacabana que houve algum grupelho aí do gado, saiu de Copacabana, ali, aqui na Paulista, com umas senhoras, com um cartaz, não é pandemia, é comunismo. Olha, dá um desânimo, né? Dá um desânimo, que é um negócio muito louco. Então, eu vou deixar de um desânimo para falar um negócio.